Se Boa Street representa Pobos Brothers O bussa repassou pra mora e se namora O bussa nele pra mora e fama e dinheiro O bussa nele pra mora e dá curtilha sério Esconde e bussae, esconde e bussae Esconde e bussae, mó pex com o centro-side Esconde e bussae, esconde e bussae Esconde e bussae, mó pex com o centro-side Esconde e bussae Esconde e bussae Tô fazendo bom som, mas a mim tá fazendo hits Tô rap com cockpit, mas a mim tá rap com street Por que tô fazendo nada, a mim tá fazendo beat Não tem praia na minha coça, enquanto bobo cê não troça Não tem show pra representa Tudo zona, tudo boy, na minha rap tem que entrar Tudo esquina, tudo beco, tem que sentir movimento De microdota, eu te amando e bento Circula rap, tudo gueto Centro-side, declarada que segredo Soldado de hip-off, só pra sub em que tem medo Minha flow e tom quente em pôr e pega ganja com Só te amando lix em seu governo é capitão Se Boa Street representa Pobos Brothers O bussa repassou pra mora essa namora O bussa nele pra mora em fama e dinheiro O bussa nele pra mora em teu curtil a sério Esconde e bussae Esconde e bussae Esconde e bussae Esconde e bussae Mó pex com o centro-side Esconde e bussae 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 Esconde e bussa Me tem o orgulho em minha zona Minha trono já toma Don't stop Vire guire prestígio Pedidiquiri Peq show Prop Me Rap praia Prop Me Apresenta bom trabalho Doco som moda burgadio Voa vampiros Muqueadio Church Boy Rap profissional Amém caçando a estagi Estilo Universal Me jama pra essa colégio Entrando eo Permão curtir Entrando eo Nasci para ele, protegê-lo, aprecie-lo Rap Street, vinte a viver Que ele é que é storytelling, é que é contudo e fará Aquele filme gladiador, minhas palavras é que espada Rap Street representa povos brothers Augusta repassou para morrer, se enamora Augusta nele para morrer, fama e dinheiro Augusta nele para morrer, então curtir a série Escoge buzai, escoge buzai Escoge buzai, mopex, que o centro sai Escoge buzai, escoge buzai Escoge buzai, mopex, que o centro sai Escoge buzai Ae, que ele pute entra, essa pita reventa E esse centro sai Esca da ueda, mutilha esmerda, mas eu esputo na mãe Fazer estravo, maticado, centro sai, de carro invado Vindo, não sei atrasado, já estou bom no bitaflado Hoje a mod está odiado, custa a cor e a cobardo O style é o som gravado, já está, já está centrado Mi é rap, mi é rap, mais um track, mais um track E a boy de mim, com o halaback E eu a sério, noz é street Rap é cuza quinta xinta, ele na mica tem limita Mi é ela, ele é mia, noz é cia, noz é g Logam copo para chin chin, já tudo faz os quebrarim Noz é rap, rap e noz canta string Mi representa pa bus brothers Augusta re passou pa moda e se namora Augusta nele pa moda e fama e dinheiro Augusta nele pa moda e deu curtil a sério Skondibu saia, Skondibu saia Mo'o pacs pro centro sai Skodibu sai, Skodibu sai, Skodibu sai Mó peste que o centro sai, Skodibu sai